Gestores públicos discutiram em Brasília esta semana as experiências do programa Bancos de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. São doações da sociedade civil e rede privada de alimentos sem valor comercial. A repórter Priscila Machado mostra como essa parceria pode ajudar pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A ideia do programa é arrecadar e selecionar alimentos que perderam valor comercial. A doação é de alimentos que não tem mais boa aparência para venda, mas que podem ser consumidos sem problema. Esse carregamento, por exemplo, vai ser levado para uma entidade socioassistencial. É uma ajuda fundamental, porque se não tivesse essas doações, esses alimentos, a qual a gente pega cebola, abóbora, manga, mamão, banana e outros alimentos. Então, esses alimentos é o que faz a diferença na mesa das famílias. A SEASA de Brasília não participa do Banco de Alimentos, mas tem um projeto parecido, o Desperdício Zero. Esse programa tem como objetivo coletar aquele produto que o atacadista não está com um padrão muito bom para ser vendido. Então, o SEASA vai, recolhe, faz a nova classificação e após essa classificação ele doa para as famílias cadastradas. Em todo o país, são 68 unidades funcionando e 40 em processo de implantação. Para participar, é preciso atender alguns critérios. Nós vamos receber um recurso de aproximadamente 900 mil reais, que é para ampliação do espaço físico e também para equipar o banco de alimentos. E, com isso, nós esperamos ampliar de 20, por esse ano que vem, em torno de 60, chegando a 80 entidades cadastradas. Agora, a SEASA quer que o projeto já existente faça parte do Banco de Alimentos. Por isso, concorre em um edital do Ministério do Desenvolvimento Social. Municípios e estados que desejam participar do processo de seleção devem ter mais de 100 mil habitantes. Eles devem ter um imóvel disponível em nome do município, ou seja, de propriedade do município, para que a gente possa fazer o investimento de recursos públicos. Além desses critérios de legibilidade, a gente também considera alguns critérios para pontuar e selecionar esses municípios. Entre eles, o programa de aquisição de alimentos, ou seja, a operacionalização das compras da agricultura familiar pelo município, é um critério que favorece a seleção do projeto. A previsão do Ministério do Desenvolvimento Social é criar 10 unidades do Banco de Alimentos por ano. O valor repassado para cada unidade é, em média, 450 mil reais, mas pode ser maior caso seja destinado a centrais de abastecimento. Outras informações no endereço eletrônico do Ministério.